Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que é vocês no estilo gastando bem pouquinho E quando eu falo bem pouquinho, é bem pouquinho mesmo Bom, eu fui lá na loja Moda Estilos e fui conferir as novidades E claro que eu tenho que trazer pra vocês preços bem acessíveis e maravilhosos E peças maravilhosas do jeito que a gente gosta E a loja abrange tudo isso, gente, com preço bem, bem bacana Bom, já tem um vídeo desse aqui no canal, eu vou deixar um cardzinho passando aqui pra vocês E se vocês gostaram muito, resolvi trazer outro E se você gostar muito desse vídeo também, comenta aqui embaixo que eu procuro trazer mais peças pra vocês Com estilo e gastando pouco Agora chega de papo e bora lá conferir o vídeo Gente, o primeiro look é um vestidinho top pra baladinha Tem ele em preto e ele em rosa Dá promoção nesse final de semana Gente, morre aqui junto comigo Ele está apenas R$19,99 Resumindo, ele está R$20,00, gente Um vestido pra você ir pra baladinha com R$20,00 Você está entendendo o que é isso? O legal da loja também, gente, porque toda semana, em todo final de semana Ela tem essas promoções malucas assim, sabe? Tipo, maravilhosas que em outras lojas vale um absurdo Lá na loja está R$29,99, R$19,99 No final de semana ou na semana Então esse vestidinho, como vocês estão vendo Ele está apenas R$19,99 R$19,99 Outro look que eu montei pra vocês Você pode ir pra um festival satanejo Um festival de fã Qualquer festival de música que você pode ir Pode ir pra uma baladinha com o meu oração de aniversário Ou com amigos Enfim, eu separei esse look pensando nisso E, gente, esse croppedzinho de renda Ele está R$29,99 E a saia também de corino Esse mesmo valor Olha só que preço maravilhoso Esse look incrível E eu achei bem chique, bem bacana Assim, bem blogueirinha E eu amei Foi o meu look preferido Segredinho Eu fiquei apaixonada nesse look Vai comentando aqui embaixo qual look que você gostou mais Esse preço R$29,99 Ainda está acessível Não vem Ainda está acessível E eu adorei Confere aí comigo Música 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 Esse próximo look tá bem blogueirinha, bem Tumblrzinha também Eu amei essa calça, gente, eu tô apaixonada com essa calça E essa blusa destruidinha, ela é R$29,99 também A calça eu vou confirmar o valor que eu vou deixar pra vocês passando na tela Então é um look bem blogueirinha, eu amei, gente, eu adorei de verdade Então é pra vocês, eu usei ela com salto, mas você pode usar ela com tênis ou qualquer outro tipo de sapato Gente, olha as fotos e olha o vídeo Outro look incrível por também, gente, R$19,99 Sim, esse macaquinho super estiloso está R$19,99, gente Sério, não Sério, pelo amor de Deus, meu anjo Olha que maravilhoso esse preço Confere aí com vocês Eu usaria ele pra uma baladinha também Pra algum bazinho Eu posso usar ele tanto com salto quanto com tênis Você pode optar se você tem um look chique ou um look esporte Você decide Então confere aí Eu vou deixar ele tanto com tênis E por último, um look esporte, gente Que eu posso usar também lindamente com tênis branco ou preto A loja está com tênis, gente Cada um mais lindo do que o outro Dos vans em couro Em vans normal, tradicional Eu fiquei desesperada com aqueles tênis Eu sou apaixonada por tênis Quem me acompanha aqui sabe que eu amo tênis E não foi diferente Esse short nunca nem vi Ela é um pouquinho mais curtinha Ela também está R$29,99 Esse short, gente Olha como que eu falei pra vocês E é verdade Que tem semanas que a loja faz uma promoção maluca Esse short está apenas R$49,99 E essa promoção vai até domingo Ou seja Amiga, foca nisso Aonde que você vai encontrar um short jeans Por R$49,99? Aonde, querida? E tipo, short de qualidade Ai, tem cada coisa linda Tem saia por R$49,99 E de estroloide Ai, tem cada coisa linda Por esse preço Bom, confere aí Agora Como que ficou esse lookzinho E eu amei BABY Don't touch me It's crazy E foi isso, meus amores Vocês viram que tem como sim Você ficar linda, maravilhosa Gastando pouco, gente Eu falei pra vocês Eu não gasto milhões em roupa não, meu anjo Eu vou catucando ali, ó O preço é mais acessível A loja é mais acessível E eu fiquei apaixonada A loja tem Instagram Tem site Eu vou deixar passando aqui pra vocês E diretamente aqui embaixo Aproveita A promoção desse final de semana E fica ligadinho Lá no Instagram da loja Que eles vão postar Segunda-feira Agora Promoção da semana Toda semana tem uma promoção Em breve Vem uma promoção Tipo Super Assim, ó Pá Massa Fica ligadinho Lá nos stories da loja Então é isso Espero que vocês tenham gostado Esse body Eu também, olha Eu amo Essas alcinhas Eu amo essas alcinhas finas, gente Eu quero comprar muitas blusinhas Com essas alcinhas Eu acho que valoriza muito Isso aqui da mulher Ele foi 30 reais Hoje entrega pra todo o Brasil Gente Fala que é minha seguidora Vai lá E você vai ter um atendimento Muito especial E é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Ah, me segue no Instagram Pra vocês me acompanharem lá Com as fotinhas Com esses looks Que eu mostrei pra vocês Aqui hoje E com looks em breve Que vai ter pra vocês E também me acompanha Nos stories Que eu estou 24 horas com vocês Beijos E até a próxima Tchau Tchau